Estádio cheio, muita festa da torcida na arquibancada E é este o clima do torcedor boliviano antes do jogo Sampaio joga com a vantagem do empate E com a vantagem de ter toda essa torcida a seu favor Tem macaco, tem a criançada com a camisa tricolor Tem a bandeira, tem a camisa que veio E o torcedor exibe com muito orgulho É o dia tão esperado pelo torcedor tricolor E a música do Acesso é essa Vai pra cima deles, paiô Em campo, Sampaio e Volta Redonda Tem 90 minutos para definir quem segue na Série C de 2017 E sobe para B de 2018 A primeira boa chance é do Sampaio Após falta em Diego Silva, a esquerdinha cobra com perigo O primeiro chute do Volta Redonda é de Dijabaiano Depois, toque de calcanhar e Michel Cruza Por muito pouco, Luan não alcança A resposta do Sampaio vem com Fernando Sobral Um chute forte que quase complica o goleiro Andrei Na sequência, um susto após esse chutão para cima de Pedro Costa Dijabaiano se atrapalha na hora de finalizar Agora na cobrança do escanteio de Dijabaiano A bola passa quicando perigosamente dentro da área E caprichosamente vai para fora Então chega a vez do Sampaio levar perigo Diego Silva quase marca nesse belo chute de fora da área Mas o melhor lance, quem perde é Felipe Marques De frente para o gol, ele manda para fora O Volta Redonda ainda tenta levar perigo Mas o primeiro tempo termina mesmo 0x0 As fortes emoções ficam para a segunda etapa Marlon, que acabaram de entrar no lugar de Iutinho Arrisca de longe E Andrei defende Mas a boa jogada de Reginaldo Júnior Quem encontra Marlon na linha de fundo E tem o cruzamento certeiro para Fernando Sobral Ele não consegue defender Golaço Vale a pena ver por outro ângulo a jogada tricolor Belo passe de Reginaldo Júnior Cruzamento preciso de Marlon Gol de Fernando Sobral Sampaio 1, Volta Redonda 0 Parecia que a noite seria de festa para a equipe tricolor E que a classificação viria com mais uma vitória Só que minutos depois, cruzamento O goleiro Alex Alves falha E Luan manda para as redes É o empate do Volta Redonda E aquela sensação Será que o Volta Redonda vai colocar água no chope? Dos mais de 35 mil torcedores que lotaram Castelão? Claro que não O Sampaio segura o resultado Tenta ainda marcar o segundo gol Espera o apito final E comemora a Volta Triunfal A Série B do Campeonato Brasileiro Com a paciência de sempre A gente conseguiu o gol E no finalzinho tomou o gol Mas essa equipe não se abalou Jogou Tivemos mais uma chance ali A gente não fez Jogadores inteligentes E assimilaram Tudo que a gente passava E a obediência tática Fantástica Está aí Então de parabéns mais uma vez O grupo de jogadores de comissão técnica 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 O grupo de jogadores de comissão técnica